Olá, uma pessoa da família te pede um PIX, mas é um golpe. Veja esse caso relatado ao Pronto Atendimento Cidadania. Eu sou contador, então há um tempo atrás eu sofri uma questão de um golpe do PIX, uma pessoa entrou em contato comigo, se identificou como familiar e eu fiz o pagamento de um PIX para ele. Só que depois eu descobri que não era a pessoa que necessitava realmente. Entrei em contato com o banco, solicitei o estorno, só que eles abriam um chamado, tentaram bloquear a conta da pessoa para resgatar o dinheiro. Infelizmente, eles retornaram para mim que não havia como, porque já havia sacado o dinheiro da conta. Então eu queria saber se há alguma garantia do banco que pode dar conta a essa questão, ao seguro do PIX. O PIX foi lançado em 2020 e veio para ficar. Nada mais é do que uma transferência bancária instantânea. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. O grande problema é a maneira como o golpe é aplicado. Pois na maioria das vezes a transferência foi feita pela vontade própria da vítima, ainda que induzida por uma fraude. Você pode, sim, iniciar o processo de reversão à fraude por meio do MED, Mecanismo Especial de Devolução. Veja aqui, passo a passo. Primeiro, faça um boletim de ocorrência. Pode ser presencial ou online. Segundo, entre em contato com o seu banco através do saque ou da ouvidoria. No próprio aplicativo do banco, há um atalho para você comunicar o ocorrido. Terceiro, uma vez feito isso, caberá ao seu banco entrar em contato com o banco do golpista e pedir o bloqueio da conta. Mas aí temos um grande porém. O fraudador poderá esvaziar a conta antes do bloqueio. Então, na esfera administrativa, quer dizer, na prática, a pessoa enganada não receberá a quantia de volta. E, nesse caso, mesmo que recorra à justiça, a vítima tem pouca chance de ver a cor do dinheiro, porque o banco conseguirá provar que não houve falha na prestação de serviço. O Pronto Atendimento Cidadania está no canal de jornalismo da TV Cultura do YouTube. Mande sua pergunta pelo espaço reservado aos comentários. Até a próxima vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri